Música Mas mesmo assim, toda vez que alguém canta o Michael aqui, não tem como não se emocionar, né? Ah, eu fico sempre feliz e emocionado, Pim é uma canção muito importante na vida do Michael, é uma canção linda, eu achei muito gostoso do jeito que você cantou, suave. Música 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 Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou tão foda que eu trouxe Michael Jackson na minha besta. Olha, deixa eu falar uma coisa. As pessoas me perguntam assim, Paulo, você era fã do Michael Jackson? Não. Você sempre foi impressionado no Michael Jackson? Não. Mas Rodrigo, isso não é gostar. Porque esse cara é incrível. Vamos ver o seguinte, deixa ele... Para, para. Você vai ver. Faz o seguinte, parte o seu show e depois eu pergunto se eles gostaram. Te amo. Obrigado. Bora com o time, vai, meu! Pra, para. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é que é? O que é que é? O que é que é? O 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 que é? Eu falo pra você que eu nunca vou esquecer O dia que eu conheci a música, nunca vou esquecer Um amigo meu da rua chegou com o trilha, com o disco O que é?